Boa noite. Que anãoza que faz deste resultado? Eu vou acendar o pesado dos 4 a 1. 5 a 1. 5 a 1. Bem, quando se perde por 5 a 1, é sempre difícil para nós podermos ter ou poder encontrar coisas muito positivas. Acho que entramos muito mal no jogo. Faltou-nos completamente uma atitude competitiva para encarar este Senegal. Jogar em casa, motivado. E não há muito a explicar. Acho que uma atitude competitiva não esteve lá presente. E depois, quando se começa a sofrer golos, atrás de golos, a equipa interqualiza-se. Os jogadores começam a ter atitudes um pouco individuais e querer resolver um pouco o jogo. Hoje, não fomos uma verdadeira equipa. E isso mudou-se. Principalmente na primeira parte. Acho que na segunda parte, tentámos mudar tudo. Apetecia-me chegar ao intervalo e fazer as 5 substituições, mas não. Por o respeito que merecem-me também, todos os jogadores da seleção nacional, mudar o benefício da dúvida, para que, de facto, mudassem um pouco a sua atitude. E entrámos bem na segunda parte. Conseguimos marcar um gol. Tentámos refrescar a equipa, mas não houve muita alteração naquilo que seriam as nossas ideias. É sempre humilhante perder por esses números. e somos a seleção nacional, somos um mumber. E sei da qualidade dos jogadores que nós temos. Penso que todos nós estamos enfergonhados pelo fato de termos perdido por 5-1. Mister, na primeira parte, o que nos deu para perceber, pelo menos para mim, é que faltou tudo a esta seleção. ou faltou a alegria, faltou a ligação entre os setores. O que é que está a passar com esta seleção? Olha, a última vez que nós jogamos na dupla jornada, Ruanda e Benin, já passam 9 meses, muita coisa alterou, entrou, os jogadores vieram inicialmente com, como sempre, com muita disponibilidade e nós não, não tivemos sequer tempo para poder treinar e resgatar aquilo que eram as nossas ideias. Mas 9 meses, muita coisa muda. Infelizmente, nós não temos elementos na equipa técnica para fazer o scouting, para ver também em que nível competitivo os jogadores se encontram, a sua motivação para esses desafios. Isso paga-se caro. e foi uma equipa mesmo sem motivação nesta primeira parte. Aliás, faltou tudo, como o João disse. Tudo, tudo também tem a ver com motivação. Isso tem a ver muito com a atitude competitiva que a equipa não teve. e falta certamente tudo. Eu digo sempre que uma equipa alegre tem a tendência a ganhar mais vezes. Obviamente, porque a equipa não estava alegre mesmo. Agora, o que é que se passou? Já há 9 meses que nós não estamos juntos. Mas, desculpa, esta falta de alegria, a que é que se deve? Deve-se a falta de alguma coisa passa aqui o confinismo, a repetição que está em falta nesta solução? Vocês estão aqui desde o início connosco. Devem ter-se apercebido alguma coisa. Quero acreditar que foi um momento menos bom só da equipa. Mestre, no primeiro treino queixou-se muito a equipa, o capitão e o selecionador do estado do piso e da qualidade da hospedagem e da localização do lugar. Terá sido mais ou menos por esses problemas, acrescido há pouco tempo de treino e depois os pendentes que essa seleção tem tido geralmente quando há jogos com a federação. Eu não vou falar sobre isso. Já se falou mais que o suficiente. Eu não vou falar sobre isso. Algum resquício daquilo que aconteceu na Argélia se teve vivido e não vou falar sobre isso. Mestre, até da altura, no treino da quarta-feira, disse que mudasse o disco com ajuste de nações mesmo. Referia-se a outra. Mestre, eu não... Chiquinho, voltando ao jogo olhando para aquilo que foi o seu 11 escalado para esta partida, não foi arriscado demais colocar o jovem de John Chant a titular na baliza? Não. Ok. Foi convocado. Então, naturalizaram o jogador para quem? Não é para estar na seleção nacional. Então, eu tenho experiência, jogou na Suíça, jogou na Liga Conference no ano passado, está naturalizado, a federação naturalizou, obviamente está disponível. Mas, se quiser, eu acho que nem foi ele o principal ocupado de tudo isso. Agora, ele joga naquela posição em que... Ingrata, não é? Ingrata. Mas é isso, o futebol é o momento em que nós mais não estivemos na data FIFA com tráfico a sul para observar os jogadores. A federação não quis. Mas, mestre, eu não estava a nível... Como é que eu vou observar os jogadores? E aí antes... e aí Legenda Adriana Zanotto